Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Eletrônica Ubenevaldo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que eu já até falei antes, em outros vídeos, a respeito dos serviços que eu ofereço aqui, que no caso está focado mais a conserto de TV, som, eletrodoméstico em geral. Em geral, os que eu não trabalho mesmo é com esses outros aparelhos, tipo máquina de lavar, geladeira, esses outros aparelhos em menor, todos, eu pego para consertar. E é o seguinte, o probleminha que eu estou enfrentando é justamente porque por aqui o pessoal me conhece assim, diz assim, cara, tem como tu ajeitar lá a minha geladeira, por exemplo, tu é inteligente, tu consegue. E antes, como eu falei já para vocês, logo que eu comecei a trabalhar, eu pegava, né, tudo quanto era serviço, viagem, né, para olhar o aparelho na casa da pessoa, né, até fiz isso já, apesar de, foi poucas vezes, vi que não dava certo, não tinha como. Mas o pessoal me chamava, né, para ver uma televisãozinha de 14 polegadas, ou mesmo, se fosse que 29, um rádio, qualquer coisa, o pessoal me chamava, né, vai lá, tu leva lá uma chavezinha, um ferro de solda, um instante tu conserta, melhor do que eu levar. E aí a gente estava no início, né, a gente topava, né, a gente ia lá, é, tanto que eu comecei a ver que principalmente as TVs não dava certo, né, é, do meio para o fim a gente acabava tendo que trazer, né, para olhar com mais calma, até a questão dos componentes que a gente precisa, né, não tinha como a gente levar tudo, saber o que precisar, então, isso daí eu já descartei logo no início, né. Aí ficou ainda a questão do, do, de antena, parabólica, né, mas que isso daí também eu já, eu já vim me livrando, já também disso daí, é, mas, né, como a gente sabe, né, sempre tem aqueles clientes, né, que insistem mais, aqueles que são mais próximos, e aí a gente acaba ainda indo, né, tendo que fazer algum serviço assim desse tipo, né, seja ele qual for, né. Mas, é, tá muito complicado, porque, assim, parece uma coisa, não sei se isso acontece com vocês aí também, mas acredito que sim. Sempre que aparece alguma viagem, é, nunca que é só aquela, entendeu, sempre aparece duas, três, quatro, cinco viagens, é, ali logo uma perto da outra. Às vezes a gente até quer, né, é, eu mesmo me sinto muito bem quando eu consigo, né, é, é, é tirar uma pessoa do prego, né, a pessoa tá lá, é, com algum problema mesmo que a gente entende, que não tem como a pessoa trazer o aparelho até a gente, né, tem que ir lá e tal, a gente consegue resolver. É, eu me sinto muito bem com isso, né, só que não tem como a gente tá sempre sendo bonzinho, né, porque sempre vai ter um momento que a gente vai ficar como ruim, de qualquer maneira, não tem como, né. É, no dia que você não puder, no dia que não der certo pra você fazer, você vai ser ruim do mesmo jeito, igual, como se nunca tivesse ajudado, né, a verdade é essa. E, e aí é que tá a questão, pra o momento, pra os dias atuais, é a questão de que, agora a gente não tá tendo mais aquela, aquela folga, aquela vaga que tinha antes, né, não, 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 não tá sendo mais daquela forma, né. Agora, é, às vezes eu acho até ruim também a questão de, de eu não ter folga pra nada mesmo, assim, né, sempre ter alguma coisa pra fazer, né, mas, é, nesse caso eu estarei sendo mal agradecido, eu mesmo é que agradecer por ter, né, porque, graças a Deus que tem, né, o que fazer, né, ruim era se não tivesse, né, mas, é porque a gente é mal agradecido mesmo, né, a verdade é essa. É, porque eu estabeleço ali, né, uma meta ali pra, pra mim fazer por dia, né, uns 5, 6 aparelhos, mas, às vezes acaba não dando tempo, tem uns mais complicado e a gente fica estressado com aquilo ali e acumula e fica muito ruim, né, porque, assim, no meu entender eu queria que tivesse, que tivesse, sempre tivesse, né, pra mim fazer ali a minha meta e eu ter meu, é, meu tempo livre como as outras pessoas têm também, né, tipo, tem seu horário de trabalho ali, trabalho até 4, 5 horas, acabou, pronto, né, já eu como trabalho pra mim mesmo, aqui em casa praticamente, aí eu emendo direto, só paro mesmo pra comer alguma coisa e pra almoçar, jantar e volto de novo e fico nessa vida, entendeu, só tiro mesmo aí um final de semana que eu fecho aqui, né, e aí eu saio, né, pra algum lugar, assim, pra distrair um pouco, mas, é, todos os dias da semana a mesma rotina, e aí tem, tá tendo isso ainda, né, essa questão do pessoal falar pra mim, é, ajudar eles de alguma forma, né, ajudar, assim, é, por exemplo, como eu citei, né, a geladeira, por exemplo, que mesmo, isso é um, como eu falei, né, não é um serviço que eu ofereço aqui na eletrônica, eu não trabalho com esse tipo de aparelho, né, nem, nem máquina de lavar, nem máquina de costura, nada disso, mas mesmo assim, o pessoal como me tem como, 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 como inteligente, né, que eu consigo consertar e me chama, né, mas, é, de certa forma, isso daí tá me complicando um pouco, devido a ter esses outros compromissos pra me fazer aqui, né, porque aí você sai pra um, aí o outro veio, vai querer que você saia também, se você atendeu, não atendeu outro, né, aquela, aquela velha história lá, né, que eu sempre conto, fica complicado, né, então, não sei mais como tá, é, lidando com essa situação, né, e, eu, a intenção de gravar o vídeo mesmo, é, até pra, pra mostrar pra vocês aí, pra, quem sabe, até algum cliente ver também, e, possa compreender, né, minha situação, e, e ver que realmente não, não tem como, né, não é nem questão de não querer, né, não é questão de não querer, assim, como eles não entendem, né, é, assim, é, é, como sempre dizem, né, agora não, não atende mais, antes, atendia, é só crescer, é só ficar rico, não atende mais, mas não é isso, não, não é isso de maneira alguma, né, vocês podem, é, perceber aqui, né, que eu sempre mostro, é, o quanto que tem de serviço, se eles mesmos sabem disso, né, que eles, vem aqui e vê, a gente fala, a gente explica, né, mas, eles, quer saber, assim, né, que vai resolver o problema dele, não quer saber se eu tenho um pouco de coisa pra fazer, se eu não tenho, quem é que tá na frente, quem é que não tá, né, o cliente sempre tem razão, né, e, eu não vou, também, eles poderiam dizer assim, é, se como tu tá, tu abriu uma oficina pra prestar serviço, não tá dando conta, então botar alguém pra te ajudar, sei lá, né, mas também não, não é o caso de, de, de dar pra colocar alguém, né, pra trabalhar, até porque tem várias situações, né, primeiro que uma pessoa que já sabe, por exemplo, né, não, não vai vir trabalhar pra mim ou pra qualquer outra pessoa, né, é, pra ganhar menos do que ela, ela ganharia trabalhando pra ela mesmo, né, essa é a verdade, e se ela já sabe, vai fazer como eu, trabalhar pra si mesmo, né, também não tem, é, condições pra tá pagando um bom salário pra alguém vir trabalhar pra mim, né, porque se fosse uma, uma empresa mesmo, uma firma grande, era bom, né, ah, pode ir lá que, lá, ele, oferece serviço pra, 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 pra qualquer, oferece vários tipos de serviço, né, se tá com problema aí na geladeira, numa máquina de postura, numa antena, em qualquer coisa, só ir lá, que tem alguém lá disponível pra vir atender, né, mas, infelizmente, eu não, não, é, não é esse ainda o, o meu nível não é esse ainda, né, é, e, e, e é isso daí, né, o jeito é, de vez em quando o pessoal sai mesmo chateado, né, com raiva, né, mas fazer o que, né, não tem como, né, e, é o tipo da coisa, se for, se você não cortar logo ali, as primeiras vezes, que, a culpa é minha também, né, de eu, desde o início que eu já vim fazendo algumas coisas, e hoje não querer fazer, né, e deu esse problema aí, mas, se a gente também não cortar, né, e, e sempre ficar atendendo ali, um e outro, esse tipo de serviço aí, aí nunca vai acabar, né, sempre vai ter, não, pode ir lá, e, e aí, outra situação, é porque é assim, é, teve até alguns, mais próximo aqui, que eu fiz, né, fui lá, inventei de atender e tal, só que aí, eles fizeram o seguinte, eles divulgaram aquilo ali que eu fiz, mas, né, quando foi, uns dois, três dias depois, é, veio, umas pessoas atrás de mim também, umas, acho que teve uns dois, ou foi três casos, que vieram, né, tinha assim, cara, né, o fulano de tal, ele me falou que tu consertou, isso assim, assim, dele, e tal, né, aí, queria que tu fosse lá em casa, viu, o meu lá também, que tá com problema, né, aí eu fiquei assim, sem, todo sem jeito, sem graça, né, mas, é, disse que não dava certo, né, que não tinha como ir, que eu não, não trabalhava com isso lá, eu tinha ido, mas era um negócio mais simples, e realmente era mesmo, era, era, foi uma coisa indiferente, diferente, né, assim, assim, é, e aí, depois eu vi a pessoa, até comentei, né, que, eu te ajudo assim, cara, eu venho aqui fazer alguma coisa assim, mas, não era bom que tu ficasse divulgando assim, dizendo que eu faço isso, porque outras pessoas vão vir atrás de mim, aí fica complicado, porque eu não posso oferecer esse tipo de serviço pra todo mundo, né, e, e aí, eu tô num, em alguns casos desse tipo, né, tem uma outra pessoa também, que, que é a mesma situação, é, eu sempre vou, ajudo ela lá também, né, e, e aí, tá, assim também, ela divulgou pra uma outra pessoa, ela veio com uma pessoa aqui, em casa, aqui, na, 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 na eletrônica, e queria que eu fosse lá, mas, não, tu foi lá pra mim, eu queria que fosse pra ela aqui também, que ela tá com o mesmo problema, não sei o que, né, aí, fica colocando a gente numa situação complicada, né, pessoal, né, aí, fica, fica ruim, aí se a gente cortar, não, não, não ajudar nem eles também, né, aí vai achar ruim, né, mas é que eu vou ter que fazer isso, porque não tá dando certo desse jeito, não, é um serviço que eu não vou poder oferecer pra todo mundo, né, então, é, eu ainda pensando em ajudar, em fazer, bom pela pessoa, mas, infelizmente, ela não entendeu, né, aí, me colocou numa situação bem complicada, e, e é isso aí, eu tô com essa caixa amplificada, desmontada aqui também, pra colocar, colocar a saída, saída queimada, queimou a saída, queimou os diodos da fonte, queimou o próprio transformador, queimou também, desmontado, vamos fazer o enrolamento, e esse daqui que é soldado, esse daqui, ele é soldado aqui, eu pedi pro menino serrar aqui e aqui, né, pra mim poder desmontar ele, aí eu vou tá fazendo o enrolamento aqui, e levando pro cara soldar aqui de volta, pra mim fazer o conselho dessa caixa, tem muita coisinha pra fazer, muita coisinha mesmo, esses rádiozinhos aí também, né, tudo é, as caixinhas aí que o pessoal traz, pra mim consertar, entendeu, então, tem bastante, bastante coisinha pra fazer, que é a bancada bagunçada, que já é, já é, quase 11 horas da noite, mas, é assim mesmo, entre o dia, e anoitece, amanhece, e a bagunça é a mesma, não dá tempo nem organizar, né, porque, como eu disse, é só, vou ali, como alguma coisa, volto pra cá, vou ali, durmo um pouco, volto pra cá, minha vida é essa, na verdade, eu não tô nem, vivendo mesmo, como deveria viver, né, só, dedicado a isso daqui, e, acho que, a vida não é nem só isso, né, tem que, tem que ter outros convívios também, né, que senão, não vai, né, mas, o pessoal não, não vê isso, não, o pessoal não vê isso, hoje é, sexta-feira, tô bem atrasado aqui nas coisas, aliás, também atrasado, porque eu quero dizer, não é atrasado, né, na verdade, hoje é sexta, tô consertando as de amanhã, sábado, né, que já é permitido nas de amanhã, mas ainda faltam algumas coisas aqui, ainda faltam aqui umas cinco coisas aqui ainda, pra mim fechar o dia de amanhã, amanhã é sábado, eu vou trabalhar nas de segunda, né, aqui, segunda-feira, tem a de segunda já tá completo, terça já tá completa, pra vocês verem aí como, sempre tem coisa pra fazer, né, a escademia acabou, o cara já passou pra isso, ó, quarta-feira, ó, já tá cheio também, quarta-feira, até quinta-feira também, ó, já tem, entendeu, então entrar uma coisa amanhã, sábado, a gente tá marcando agora já, praticamente, pro outro sábado, né, quinta-feira, não cabe mais, sexta-feira, entendeu, aí às vezes o pessoal tá achando até ruim também, né, que eu até tinha falado pra vocês aí, que a minha meta aí, aliás, minha meta não, o que eu peço em prazo é dois, três dias no máximo, né, mas esse último dia, agora principalmente por causa do inverno, aumentou aí muito o serviço, não tá tendo como, né, como vocês podem ver, um aparelho que vai entrar amanhã, sábado, por exemplo, eu já vou ter que marcar pra sexta-feira ainda, né, quase oito dias aí, aí, alguns deixam, outros, que, que, que vê que vai demorar muito, às vezes não deixa, né, mas é isso daí, né, o que a gente tem que fazer, não adianta eu pegar e não dar conta, né, a gente fala a verdade, né, a gente só tá tendo vaga pra aquele, pra aquele tempo, se você puder deixar, a gente fica, se não puder, infelizmente, a gente não vai poder fazer nada, né, e é isso aí, gente, é isso daí que eu quero, queria mostrar pra vocês nesse vídeo, ficou um vídeo grande, né, tem gente que não gosta de assistir, mas, mas é isso daí, vocês assistem aí duas vezes, três vezes, né, até porque quem já assistiu até aqui, já, já assistiu todo já, né, que eu já tô finalizando aqui o vídeo, certo, era isso que eu queria falar pra vocês, né, é, falei aí muita coisa, não sei se eu, se vocês conseguirem entender aí o que eu falei, né, o que eu quis, o que eu quis falar aí, né, queria mesmo que quem visse fosse alguns clientes, né, também, que seria bem interessante pra eles verem a situação que eu me encontro, né, não é brincadeira, né, não é questão de não querer ajudar, eu me sinto a ver quando eu posso ajudar, que eu vou lá e ajudo, tirar a pessoa do prego, mais, mas, também não adianta eu querer ser o, o salvador de tudo, que não tem como, né, é, só eu, né, não tenho como dar conta de, de, dos problemas de todo mundo, né, então é isso aí pessoal, agradeço a vocês, desde já, eu agradeço mesmo de coração por ter me ficado até, até esse momento assistindo o vídeo, é, deixa aquele joinha, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá as notificações, e até breve aí com mais um vídeo, se Deus quiser, valeu.